Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Gabriel Souza, sou professor de História e hoje vamos estudar sobre os movimentos operários e a realidade das fábricas. Explicaremos o que é o movimento operário, quais suas origens e características. Falaremos também sobre a realidade diária dos operários nas fábricas. Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, alunos e professores, se organizarem. Essa aula trabalha com a habilidade analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. O objetivo dessa aula é compreender os movimentos operários e a realidade das fábricas. Esse é o momento que você vai usar o celular. Pega, aponte aqui para o nosso QR Code para eu saber que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante, combinado? E aí estudantes, tudo bem? Na aula de hoje vamos compreender os movimentos operários e a realidade do trabalhador nas fábricas. A Revolução Industrial gerou grandes transformações no modo de produção de mercadoria. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isto é, o modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Quando falo em manufatura, estou me referindo a produtos feitos pela mão de obra humana. Já quando falo em maquinofatura, estou me referindo a produtos feitos por máquinas, substituindo a mão de obra humana. A maquinofatura foi um marco na Revolução Industrial. Uma nova forma de produção foi adotada. Não era necessário o homem do campo tecer a mão, a roupa, por exemplo, ou confeccionar um produto por partes. A produção com o surgimento das máquinas era em massa, em grande quantidade. Aquele modelo de produção artesanal, de produto confeccionado à mão, em pequena quantidade, foi excluído do mercado. Com a maquinofatura, não era necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, pois não era mais necessário vários funcionários com habilidades manuais. Por exemplo, no modelo de produção manufatureiro, se fossem produzir um armário, teria alguém responsável por cortar as peças, outro responsável pela montagem, outro responsável pela pintura e assim por diante, até finalizar o produto. Já no modelo de produção industrial, a máquina era responsável por todos os processos de produção. Ao homem, restava apenas a função de manusear as máquinas. Assim, o trabalhador foi perdendo o campo de trabalho e se viu obrigado a trabalhar nas indústrias. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com a carga de trabalho extensas. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada de trabalho costumava ser até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos em máquinas e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não receberiam o seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Essa situação fez com que os trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra os seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores mais conhecidas no Brasil como sindicatos. E talvez você esteja se perguntando, o que é um sindicato? Um sindicato é a união ou associação de pessoas que se organizam diante de uma entidade para representar os trabalhadores. São eles que buscam por direitos, melhores condições de trabalho e que tem como um de seus objetivos defender os interesses dos profissionais filiados a ele. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalhos. Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessas organizações. Foram o ludismo e o catismo. Vamos falar um pouco sobre eles. O ludismo. As indústrias substituíram a produção artesanal pela mecânica, proporcionando assim um aumento significativo na produção diária de mercadorias. Esses avanços enriqueceram os capitalistas, burgueses, detentores da riqueza. Mas os trabalhadores foram excluídos desse enriquecimento. O capitalismo é um sistema econômico. O principal objetivo é o acúmulo do lucro e da proteção da propriedade privada. Os burgueses eram livres para utilizar suas terras e propriedades como quiserem, como donos de tais recursos. Por sua vez, o trabalhador que vinha do campo, que se viu obrigado a vender o seu serviço braçal, ficava cada vez mais pobre e miserável. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816 e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Para esses trabalhadores, as máquinas se transformaram na principal responsável pela situação de exploração e desemprego em que se encontravam. Portanto, o ludismo se constituiu como um movimento operário de reivindicação de melhorias nas relações e condições de trabalho. Outro movimento foi o catismo. O inchaço urbano, provocado pelo desenvolvimento do setor industrial, transformou as cidades em um espaço onde a falta de higiene, as doenças e a rotina de trabalho fossem visivelmente percebidas. A rigidez do ambiente fabril também se transformava em outro problema social urbano. Os operários, visando atender a demanda de seus patrões, eram obrigados a trabalhar durante várias horas. A jornada de trabalho de um jovem do sexo masculino poderia chegar até 18 horas diária. O grande número de mão de obra disponível, ou seja, desempregados, forçava o trabalhador a aceitar baixíssimas remunerações, ou seja, pagamento. Os baixos salários, também promoviam a introdução dos demais membros da família para dentro do ambiente fabril. Era normal ver mulheres e crianças trabalhando e recebendo bem menos que um homem adulto na mesma função. Muitos deles, por não suportarem tantas condições adversas, acabavam se entregando às drogas e à prostituição. Neste ambiente de tantas transformações e mais elas sofridas pelo trabalhador, o movimento catista foi um dos primeiros a reivindicar a participação política do operário e defender a criação de leis em prol da classe. Dessa forma, os trabalhadores lutaram pelo fim das adversidades do ambiente urbano e fabril desenvolvidos nos séculos XVIII e XIX. Após essas primeiras manifestações da classe trabalhadora, vários outros movimentos, majoritariamente influenciados pelo ideário comunista e socialista participaram dos movimentos em prol da questão trabalhadora. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão excedida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho por 10 horas diária, por exemplo. Ainda hoje tem grande importância para a classe trabalhadora. Se hoje os trabalhadores podem usufruir certos direitos trabalhistas, isso nos remete a essa longa historicidade que os sindicatos tiveram. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou por uma grande modernização e industrialização. Esse processo trouxe também as demandas de organização de trabalhadores, porque existia uma ausência completa de leis trabalhistas e uma necessidade da população. No Brasil, os trabalhadores reivindicavam seus direitos através das greves, como por exemplo, a greve geral de 1917 em São Paulo. Os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Depois de cinco dias de paralisação geral, os grevistas tiveram as suas reivindicações atendidas. O governo provisório foi a primeira fase da Era Vargas, começando em 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder até 1934. Vargas começava a atrelar a sua imagem ao trabalhismo e concedeu direitos aos trabalhadores urbanos da indústria, como descanso remunerado, férias e outros benefícios. No nosso estado, por exemplo, temos o FINDES, Federação das Indústrias do Espírito Santo, composta por 39 sindicatos, que representam mais de 19 mil empresas de diversos segmentos industriais, como por exemplo, Sindicato dos Bancários de Vitória. A fundação do sindicato se deu no momento de expansão das atividades bancárias em nível nacional. Neste mesmo ano, surgiu a primeira greve nacional da categoria, coordenada pelos sindicatos do Rio de Janeiro, São Paulo e Santos, que reivindicava o direito à aposentadoria e estabilidade no emprego após dois anos de serviço. Um dos sindicalistas mais conhecidos no país atualmente é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem uma história que começa em 1964, quando trabalhava na Metalúrgica Independência em São Bernardo do Campo, onde perde o dedo em um acidente com um equipamento. Aproximadamente três anos depois, filia-se ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema, incentivado pelo irmão Chico. Lula, como é conhecido popularmente, foi eleito presidente dos sindicatos do Metalúrgicos e logo começou suas viagens pelo país e começava a fazer cursos e debates. Em 1978, os Metalúrgicos protestavam contra as políticas de arrocho salarial e reivindicando liberdade e autonomia dos sindicatos. Após a greve de 1978, tornaram-se possíveis outras mobilizações trabalhistas em um processo que se consolidou e ampliou-se as greves de metalúrgicos em 1979 e 1980, que aumentaram ao redor do país. Outras categorias, como a dos bancários, petroleiros e professores, sendo um marco no movimento trabalhista após anos. Você não pode esquecer que a sua participação é muito importante. Aponte o celular para o QR Code e confirme a sua presença. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos recapitular alguns pontos importantes? Os movimentos trabalhistas começaram após a Revolução Industrial. Alguns movimentos, como catismo e ludismo, foram essenciais na luta pelo direito. As greves e mobilizações resultaram em algumas melhorias para os trabalhadores. Os sindicatos exercem um papel fundamental na luta pelos direitos trabalhistas. Espero que você tenha gostado da aula. E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!